Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus e o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento e Te peço, meu Deus, que o Senhor alcance essa pessoa que se encontra aflita, angustiada, desesperada, desenganado pela medicina, meu Pai, pessoa essa que se encontra desesperançosa, pois já bateu em tantas portas, meu Pai, em busca de uma resposta, mas ainda não obteve e eu Te peço, alcança essa pessoa agora, meu Pai e toca com as Tuas mãos poderosas, desde o alto da cabeça à planta dos pés, consagra, meu Deus, esse copo com água, que nesse momento essa pessoa coloca, coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação, quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, seja livre de todo esse fragelo, abre portas, meu Pai, que estão fechadas na vida dessa pessoa, pois eu Te peço em o nome do Senhor Jesus e entrego a vida dessa pessoa nas Tuas mãos, na certeza, ao beber dessa água, que ela receba vida e vida em abundância, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, beba dessa água e pela fé, no nome de Jesus, receba o seu milagre, receba a sua cura, entrega os Teus caminhos ao Senhor e os Teus dias se prolongarão. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus e até mais, se assim Deus permitir.